E aí, pessoas negras do meu canal, voltei, tudo bem com vocês? Ai, comigo tá tudo ótimo, mana, melhor impossível, né? Por quê? Porque, porque sábado eu fui no show da Pabllo Vittar, no Yacht Club, mana Então eu tô, ó, bem vital obras mesmo, bem apaixonada assim, tá, Pabllo? Eu te amo muito, espero que você veja esse vídeo, tá, mana? Espero que um dia você veja esse vídeo, mana, porque eu te amo demais, viu, mana? Continuo arrasando o sucesso sempre, beijos, te amo, Pabllo e o Urias também, tá? Tirei foto com a Urias também. Beijos, te amo muito, gata, te amo, mana! Ah! No caso que eu derrubo meu celular com o tripé, mano, ó Olha meu cabelo assim, de Patrícia, sabe? Ó, bem enfiado mesmo, sabe? Ó, ó Tipo assim, tá um loiro, um ruivo, com as pontas cinzas Então eu amei, né? Porque o viado ama cabelo desse jeito, tipo assim Cabelo diferente, que eu não gosto de andar com cabelo igual todo mundo, entendeu? Eu sou mais assim, sou uma bicha afeminada mesmo, tá? Tá bem, né? Ser afeminada não significa que eu sou menos homem que você Homofóbico de plantão Bye! Mas é isso, nesse vídeo eu vou falar, gente, uma coisa muito séria Que realmente tá... A gente fica muito triste que a gente vê notícias Ver vídeos, sabe? De homofobia Meu, eu não consigo entender como uma pessoa consegue matar um ser humano Tirar uma vida, né? Bater Só por causa da opção sexual Meu, se você não gosta, se você não aceita Beleza Siga sua vida, mana Entendeu? Se você não gosta Agora eu vou ser criticada, gente Eu vejo tanto vídeo Cada... Cada dia... Nossa, eu vi um vídeo essa semana Eu cheguei a chorar, eu fiquei muito triste Entendeu? Matou uma pessoa só porque era homofóbico Entendeu? Só porque é homofóbico Só porque a pessoa é gay, você vai matar a pessoa Ah, então se for assim, se eu não gostar de preto Eu vou sair matando todos os pretos Se eu não gostar de branco, vou matar todos os brancos Se eu não gostar de gordinho, vou sair matando todo mundo Não é bem assim, né? A gente vai sair matando, tirando a vida de alguém É um ser humano em primeiro lugar, gente Eu fico, nossa, eu tô... Olha, eu tô um viado revoltado, tá, Patrícia? Olha, eu tô toda aqui revoltada Porque cada dia mais violência Pra que tanta violência, gente? Não compensa O mundo não é assim A gente tem que viver a nossa vida Ser feliz, entendeu? Se você não gosta, beleza Vive sua vida, entendeu? Passou uma pessoa pra mim, você não gostou? Você manca É igual eu mesmo, não passei por isso Sábado, a hora que eu tava... No domingo já, né? Eu tava saindo do Yacht Club aqui de Londrina Que eu moro em Londrina, pra quem não sabe Moro em Londrina Aí eu tava subindo a rua Aí passei pra ele no barzinho Tinha um monte de gente Aí vai o viadinho passando Ai, não sei o que, sabe? Eu nem liguei, sabe por quê, mano? Eu sou viada assim, mano Aceita, eu tava dando close Porque eu tava belíssima, tá? Sou bonita, bebê Porque se a gente não se achar bonita Ninguém vai se achar Então é isso mesmo Se você não se achar bonita Ninguém vai te achar, mano Entendeu? Eu sei que é muito complicado, sabe? Gente, eu vejo tanta morte Tanta coisa, gente Vamos viver a vida, né? Vamos se amar Vamos se amar o próximo Né, mana? Pra que tirar a vida do próximo? Nossa, eu fico muito triste Falar essas coisas que eu já comecei Sentia meu olho de lágrima Porque eu fico muito triste Eu mesmo não tenho coragem De tirar a vida de uma pessoa Eu não tenho Eu trabalho na área da saúde Então eu vejo essas coisas Que eu acho assim A gente é um pedaço de carne, meu Uma bosta Você fede Se tu vai morrer, tu vai feter Não adianta a gente se achar Ai, eu sou isso Eu sou rica Eu sou não sei o que Ah, se achar o bambambam Mas no fundo você não é nada Você é um ser humano Meu, cheio de falha Com defeitos, entendeu? Vamos amar o próximo Vamos respeitar Se você não gosta Respeita Acho que respeito é bom E todo mundo gosta, não é verdade? Entendeu? A gente tem que respeitar o próximo Ah, não é só porque tá se vestido Drag queen Travesti Que não sei o que Não é isso Entendeu? Vamos respeitar o próximo, né? Acho que respeito é bom E todo mundo gosta Então vamos Chega de tanta guerra Tanta não sei o que Tanta matança Vamos, gente Que se respeitar Vamos respeitar o branco O preto, o gordo, o magro O... Não interessa Se é homossexual Se é bi Se é leste Se é trans Não interessa O que for É um ser humano Tá ali Tem sentimentos Vamos respeitar Respeito é bom Todo mundo gosta Meu Brasil tá no ranking Primeiro ranking Mundial, velho Mundial Não de mais mata Homossexuais Não interessa É preconceito geral Homofobia Transfobia Em tudo Vamos chegar, mano Chega Chega com tanta violência Vamos viver mais paz e amor Entendeu Vamos ser felizes Isso que não importa Vamos ser felizes Né É isso, gente O que eu queria passar no vídeo É isso Vamos ser felizes Vamos parar de Tá matança Entendeu Se você não gosta Deixa de lado Entendeu Não liga Entendeu É É o que eu falo Pra você não apanhar Quando você estiver sozinho Que eu vejo bastante isso Já até Uma vez já Em defendi uma pessoa Anda em grupo Tipo assim Nunca anda sozinho Sempre anda em dois Três Quatro Em grupinho Entendeu Aí fica muito mais fácil Entendeu É isso, gente Se ama em primeiro lugar Acima de tudo Se ama Tá Não interessa Se você é feio Se você é magra É igual eu mesmo Vou dar meu exemplo Todo mundo Algumas pessoas Do meu serviço Falam Nossa, você tá gorda Você tá feia Ai, não gostei do seu cabelo Ai, você tá parecendo um Não sei o que Ai, não sei o que Meu, o importante Eu me amar Eu me achando bonita, bebê Toda Patrícia Bonita Eu me achando bonita Não interessa Entendeu O importante é eu Se amar em primeiro lugar Pra depois você Tá bom Respeito é bom Todo mundo gosta Não é verdade Beijos Pessoal Ai, gente Tô tão feliz Meu canal tá crescendo Thank you for watching Bye Só não liga pra minha voz Minha voz Um dia eu vou comprar aquele foninho Assim pra minha voz Ficar mais bonita Minha voz não é assim Tá no vídeo Tá bom, gente Minha voz não é tão Piscatinha assim Tão patrícia Assim, tão putinha Não, tá Thank you for watching Obrigado pessoas Vindo no meu canal Beijo Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau